Salve família, tamo junto, tamo misturado. A melhor vitamina pro teu cachorro que tá com anemia, que tá magro, que tá fraco, que tu vê que ele não tá avançando, que ele tá cada vez mais degringolando. Nesse vídeo eu vou te falar vitaminas, nutrientes que tu tem aí na tua casa e que vão levantar, vão melhorar o teu cachorro. Tu vai te surpreender ainda de quebra, vou te trazer uma receita fantástica e potente, realmente pra ajudar ele nesse momento. E não deixa de ver também um passo a passo, como engordar teu cachorro de maneira rápida, fácil e barata. Dá uma olhadinha depois nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Já compartilha pra aquele amigo que tem um gão, deixa o like, te escreve, ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Então família, muita gente pensa quando vê o cachorro com anemia, fraco, sem disposição, sem apetite, que tem que dar ferro pra ele. E isso não é de todo errado, mas há muito mais nutrientes que ele vai precisar nesse momento. Anemia nada mais é que uma baixa nos glóbulos vermelhos. E isso vai gerar nele sim, uma imunidade mais baixa, vai gerar nele uma perda do apetite, de disposição, de vitalidade. Portanto, um cão que tá com anemia, ele vai precisar sim de ferro. E não é pouca coisa. E aonde você pode encontrar esse ferro? No fígado de gado, no fígado de galinha, na sardinha e também na carne bovina. Isso mesmo, são alimentos riquíssimos em ferro. Agora tu deve estar pensando, eu só preciso disso, professor? Não. Não adianta nada você dar uma ingestão de ferro pro cão e ele não conseguir absorver esse ferro que ele tá comendo. Porque senão vai tudo pro ralo. Então ele tem que ter também vitamina C. E a vitamina C nesse momento serve pra ele absorver o ferro que ele tá comendo. E aonde a gente encontra essa vitamina C? A gente vai encontrar no brócolis, no espinafre, no mamão, na manga. Então o cachorro estar com a vitamina D em dia é importante para ele absorver. Porque senão ele vai comer e não vai absorver o ferro que ele tanto necessita. O terceiro ingrediente é a proteína. Ela é simplesmente fundamental nesse momento. Por quê? Vai trazer mais força pro cão, mais energia. E aonde que eu encontro as melhores proteínas? Ela tá aí, ó, agora na tua casa. É o ovo, é o peixe, como a sardinha. É, por exemplo, o frango. A gente já falou sobre a sardinha como dá pro cão aqui nesse vídeo. Sardinha em lata em óleo, família. Ali eu te dou passo a passo pra te poder inserir isso na dieta do teu cão. E é um alimento maravilhoso. Se tu quiser também pesquisar sobre os ovos, é cru, é cozido, quanto de porção, como que eu faço? Por isso, basta tu ir na barra de pesquisa do YouTube e colocar lá ovo e do lado ensina dog. Que daí vai vir todas as dicas, todos os meus vídeos. Eu fiz vários e vários vídeos sobre ovos. Dar também pro cão nesse momento vitamina do complexo B é importantíssimo. Então, onde que a gente encontra? No fígado, novamente, tanto de frango quanto de gado. No próprio frango, na banana, na cenoura e até o arroz vai ter. Tem um suplemento que eu acho fantástico, família. Eu fiz até um vídeo sobre ele, que é o suplemento Potemim B12. Ele é barato, ele é excelente e ele tem as vitaminas do complexo B. Confere ele aqui depois, porque tu vai ver como ele dá um up no cão. Por um valor que você pode pagar. Professor, e qual é a receita que tu ia passar aí pra nós? Presta atenção agora nessa receita, porque ela é simplesmente fantástica. Quando o cachorro tá com anemia, ele tá mais sensível, ele perde o apetite, ele fica mais debilitado, ele não quer comer. Então, essa receita, uma das primeiras características dela é que ela tem altíssima palatabilidade. E o que que você vai precisar? 150 gramas de arroz branco, um pimentão amarelo, um ovo, sardinha em lata. E como que tu faz a sardinha? Já vou te explicar agora. Você vai pegar a sardinha, tem que ser em óleo, vai colocar numa peneira e vai despejar água pra sair todo aquele óleo. Daí ela vai tá pronta pra você usar nessa receita. E você vai precisar de uma batata doce. Como que você vai fazer essa receita? Lembra, o arroz, pra ele ser bem cozido, que é o caso que você vai precisar nessa receita, vai demorar ali ó, 20 minutinhos mais ou menos. Então, primeiro você vai cozinhar o arroz por 10 minutos e depois vai colocar todos esses ingredientes dentro do arroz. Você vai esmagar tudo e vai fazer o que? Vai dar pro teu cão depois que esfriar, é claro. Sempre tomando cuidado de darem pequenas porções. Por quê? Nesse momento o cão não tá comendo muito. Então, se ele ingere pequenas porções, já vai fazer um bem enorme pra ele. Agora, presta atenção nessa outra informação. Teu cão tá com anemia. A anemia é um sintoma, não uma causa. Então, tu tem que te perguntar nesse momento por que o teu cão está com anemia. Ele pode estar com alguma doença, doença do carrapato, alguma coisa mais leve ou até um câncer. Então, você tem que levar no veterinário, pro veterinário descobrir o que que tá causando anemia. Essas dicas que eu te dou é paliativa até você ir no veterinário ou pra ajudar no tratamento. Mas você precisa descobrir por que que o teu cão está anêmico. Se você não descobrir anemia, o que que vai acontecer? O quadro dele vai piorar ao longo do tempo. Você pode fazer essa receita, pode fazer tudo e a situação não vai melhorar. Ela pode dar uma melhoradinha, estabilizar, mas depois vai piorar e o teu cão pode acontecer o pior com ele. Então, cão com anemia, tu tá desconfiando que ele tá muito magro, tá com anemia, não tá bem disposto? Leva no veterinário. Por exemplo, se ele tem uma doença do carrapato, ele vai ter que tomar antibiótico. A doença do carrapato é uma doença que ela é muito perigosa. Ela vai acontecendo aos poucos. O cão vai deixando de comer, come menos, tanto até que ele fica num estado bem complicado. É uma doença infecciosa. Você tem que procurar o veterinário, tem que tratar, tem que tratar com antibiótico que o veterinário vai receitar pra levantar esse cachorro. Nenhuma receita no mundo vai salvar teu cão se ele tiver com uma doença. Por isso que eu digo, todas as dicas que eu te dei é pra quê? Pra te ajudar. E eu tô te falando isso com a maior sinceridade do mundo. Eu já tive cão que teve um princípio de doença do carrapato, levei no veterinário, ele deu um antibiótico e tudo ficou muito bem. Agora, se eu não tivesse levado ele, eu não sei se hoje eu teria ele aqui comigo. Outra coisa importante é, o cão ingerir bastante água. É importante ele se hidratar. Então, sempre que você puder, dê pra ele, bote numa seringa sem agulha, ofereça na boca. Porque hidratar o cão nesse momento é muito importante. Tem outro suplemento que eu gosto bastante, que é o Gold B12. Ele também é fantástico, família, pra aumentar o pitidinho do cachorro, pra deixar ele forte. Olha aqui nesse vídeo. E ele também tem um excelente custo-benefício. Suplemento é bom? É. Só que a maioria deles estão muito caros no mercado brasileiro. Esses dois que eu te indiquei, Potemim B12 e Potenai Gold B12, são excelentes no custo-benefício. Você vai pagar pouco, ele vai te entregar muito, você vai economizar e o cão vai se beneficiar. Até rimou. Mas lembra, cão com anemia tem que levar no veterinário pra descobrir a causa e solucionar o problema. Se não, mais cedo ou mais tarde, pode dar muito ruim. Esse vídeo te ajudou? Fez sentido pra você? Então compartilha com todo mundo que tem um cão. Deixa o like, te inscreve, ativa aqui ó. Esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.